E aí pessoal, vamos começar nossa aula de hoje? Vamos! E aí Sara, tudo bem? Tudo bem! Hoje estamos bem atrasados, né Sara? É! Hoje eu tive que ficar trabalhando até tarde Aí cheguei bem tarde em casa, mas vamos lá Não podemos ficar sem lição O que nós vamos fazer hoje, Sara? Hoje é escrita parte 2 da página 96 Muito bem, então vamos lá Você já vai lendo as frases aqui Eu vou escrevendo no caderno Leia pra gente aqui, Sara? Tomodachi ni ron o kasu Tomodachi ni ron o kasu O que seria isso, Sara? Enquanto você pensa, eu vou escrevendo Tomo Esse aqui é o tomo Dachi Ainda a gente não tem o dachi, né em kanji? Mas vai ter kanji Tomodachi ni Ron Livro Ron O E agora o verbo kasu O que seria isso, Sara? Emprestar um livro pro amigo Muito bem, isso mesmo Emprestar um livro pro amigo Puro Para um amigo Ou pro amigo Pro amigo Bom, vamos lá Frase 2, leia aqui Entotu no aru ië O que seria isso, entotu no aru ië O que é o entotu? É a chaminé Então, entotu no aru ië É a casa que tem chaminé A casa que tem chaminé Muito bem Em, entotu no aru ië Aí agora o kanji de ië Faz o kamuri O ië O ië O ië O ië Faz essa partezinha aqui Mais dois aqui Eu falo que tem os pelinhos, né Depois Ku Aqui, ó Já resolve Ië Entotu no aru ië Uma casa da chaminé Qual casa que é? Aquela casa da chaminé Mais ou menos assim Porque é por causa da partícula no aqui, né Frase 3 Vamos lá Deixa eu melhorar o livro aqui Okina ikenya Lê de novo, lê de novo Okina ikenya O que seria isso? Okina ikenya Bom, vamos lá Okina Aqui é dois os, né Okina Iti Fica i Kutsu pequeno I Aí aqui seria outro kanji, né O kam E agora O ië É o ië, né A casa Só que aqui é só iá Okina ikenya O que que seria? Uma casa grande É, só falar uma casa grande Uma casa grande Que é uma casa independente, né Que a gente fala, né Uma casa sozinha, né Mas pode falar só Uma casa grande Okina ikenya Não tem problema Frase 4 Shitashihito Shitashihito Essa palavra aqui Opa, saúde Shitashihito É uma pessoa íntima Uma pessoa familiar Uma pessoa que já é da casa Shitashihito Então, shitashi É o oiaki, né Tatsu Ki Yumidomiru Shitashihito Que é a pessoa Shitashihito Beleza? Uma pessoa íntima Frase 5 Kerai Kerai Yobu Kerai Yobu Que que seria isso? Kerai Yobu Chamar Os 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 Que que é o kerai? Vá 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 Ou servicais Servus Kerai O que é o ie Aqui, ó Que E o urai É o Kadidikuru De vir Kerai O E agora o verbo Yobu Que é chamar Yobu Kerai O Yobu Chamar Os servicais Chamar Os vassalos Frase 6 Frase 6 Vamos ver O que que a gente tem na frase 6 Shinyu To Asobo O que que seria isso? Shinyu To Asobo O que que é o asobo? É brincar Brincar O que que seria o shinyu? É o melhor amigo Isso O melhor amigo Amigo íntimo Então Shinyu É o oiá O mi do miro E o yu É o tomodachi É o tomodo Tomodachi Fica a palavra shinyu Shinyu To Por que que é o to? É que é com o amigo, né? A So Bu Shinyu To Asobo Brincar Com o amigo íntimo Frase 7 Vamos ver o que que a gente tem na frase 7, Sara? Karugamu no Oyako Karugamu no Oyako Você lembra o que que era o Karugamu? É o pato de bico pintado É, você memorizou, né? E o que que é o Oyako? É o pato com bico pintado E o que que é o Oyako? É o pai e o filho É o pai e o filho, né? Pais e seus filhotes Então é Karugamu Karugamu no Oyako, né? Oyako, que é os pais Aqui É o mesmo do Shitashi E o Ko do Kodomo Que fica Oyako Pais e filhos E a última frase de hoje Frase 8 Vamos ver o que que a gente tem na frase 8 Kazoku Ryoko Kazoku Ryoko O que que é o Kazoku Ryoko? É a viagem em família Viagem em família Kazoku Kazoku É a mania que a gente tem de falar com o Ka É o IE aqui, ó Casa Mas aqui vai ter a leitura Ka Zo Ku E aí a palavra Kazoku é família Ryoko Ko Ko É a viagem Ryoko É viagem Beleza, pessoal? E acabamos a nossa lição de hoje Amanhã a gente termina a nossa página aqui do jeito que tem que ser Página 96 fazendo exercício no livro Beleza? Alguma pergunta, Sara? Não Então ficamos por aqui Fiquem com Deus E até amanhã Tchau, pessoal, Sara Tchau, pessoal Tchau, pessoal Tchau, pessoal